Tem 24 processos, 48.533.02.2001.61, recurso administrativo interposto pela empresa Itaguaçu, Energia SA em face do despacho 2.793 de 2012 da SGH, que homologou os parâmetros para o cálculo da garantia física de energia da PCH Itaguaçu. Diretor relator, doutor André Pepitone. Por meio da resolução autorizativa 317, de 1º de julho de 2003, a Itaguaçu foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente, mediante a exploração da pequena central hidrelétrica Itaguaçu com 9 MW de potência instalada, situada no rio Pitanga, estado do Paraná. E o projeto básico de empreendimento foi aprovado pelo despacho 405 de 2004. Em 21 de março de 2005, a Itaguaçu pleiteou a revisão do projeto básico da usina, o que proporcionaria o aumento da potência instalada de 9 para 14 MW. A SGH analisou o pleito da interessada e, por considerar que o projeto básico revisado encontrava-se adequado em relação ao uso do potencial hidráulico, manifestou-se favoravelmente a sua aprovação, conforme consta da nota técnica 408 de 5 de setembro de 2012. A decisão de aprovação da revisão do projeto básico foi consubstanciada pelo despacho 2793 de 5 de setembro de 2012, emitido pelo superintendente da SGH. A decisão foi notificada e interessada por meio do ofício 1846 de 5 de setembro de 2012 e, inconformada com a decisão, a Itaguaçu, por meio da carta 18 de 29 de abril de 2013, interpôs recurso administrativo contra o despacho 2793 de 2012. A recorrente requereu a alteração do despacho para que fosse aprovada as seguintes características Indisponibilidade forçada de 2,5 para 0,9 Indisponibilidade programada de 2,5 para 0,9 E NA máximo de jusante de 475,4 para 468,9 A SGH, em juízo de reconsideração, com base na nota técnica 684 de 2013, entendeu por bem manter e não conhecer do recurso por considerá-lo intempestivo. E, em 22 de julho de 2013, fui sorteado como relator da matéria ao relatório. Procuradoria. Aqui a matéria tem um cunho predominantemente técnico, mas, de qualquer forma, cabe destacar aqui a nota técnica da SGH, que entendeu o recurso intempestivo, portanto, opina a procuradoria pelo não conhecimento do recurso. Bom, senhores diretores, quanto à tempestividade, não resta dúvida. O recurso, ele é intempestivo. E, dessa maneira, ele não merece conhecimento. Aqui eu trago nos parágrafos seguintes a motivação jurídica, já pacificada aqui no colegiado, de o porquê não se pode reconhecer a administração, não tem como reconhecer um recurso intempestivo. Vou para o parágrafo 15, onde, mesmo sendo intempestivo o recurso, a gente tem que fazer um juízo de legalidade, se encontrar alguma falha, de ofício a administração pode atuar. Então, no caso, verifica-se que o despacho, ele foi zarado por autoridade competente, conformidade com a legislação de regência, não padecendo, portanto, de vício de legalidade. De start, o recurso interposto, diante de sua interpretividade, ele não deve ser conhecido. E, não obstante, deve-se destacar os seguintes trechos da nota técnica 408 de 2012 da SGH, que eu vou ler pela pertinência ao caso. Então, a SGH ressalta que o projeto básico da PCH Itaguaçu considerou um aproveitamento temporário de NA máximo normal de Jusante na cota 468,9. Então, observe um aproveitamento a Jusante, à frente do empreendimento, em uma cota mais baixa, 468,9. Na referida cota, o canal de fuga da PCH Itaguaçu poderá ser afogado quando a eventual implantação da UHS Salto Ariranha, localizado no rio Havaí, que até essa data não apresenta nenhum interessado com o registro ativo para a elaboração dos estudos. Então, há previsão dessa usina de Salto Ariranha que, no futuro, ela deve estar acontecendo. E, apesar de o momento não haver, até o momento não haver interessados na construção da UHS Salto Ariranha, o nível de Jusante a ser considerado para efeito de projeto para a PCH Itaguaçu é aquele constante da aprovação do projeto básico, ou seja, considerando a cascata completa, os 475,4 metros. Porém, essa superintendência não vê empreendimento da PCH operar temporariamente, enquanto o empreendimento Salto Ariranha não seja construído, na cota de 468,9. Então, diz a área técnica, enquanto a UHS Salto Ariranha não entrar em operação, desde que a casa de força da PCH Itaguaçu seja construída para operar em condições normais em ambos os níveis de Jusante. E, finalizando a área técnica, nessa ocasião, de posse da curva de permanência dos níveis do reservatório de Salto Ariranha, o seu nível de água médio, a capacidade de geração de energia da PCH Itaguaçu deverá ser revista em função da perda de queda média, não podendo, esta redução, gerar ônus ao empreendedor de Salto Ariranha. Então, concluir a área técnica, que, enquanto não existe a usina de Salto Ariranha, a PCH Itaguaçu pode se valer desse ganho. Quando a usina for construída, volta à situação normal e ela não pode argumentar que era um direito adquirido. É apenas uma situação temporária e transitória. Então, concluir a área técnica, pelo despacho 2793 de 2012, que é o objeto do recurso, estabelecer que, temporariamente, a PCH Itaguaçu operará na cota 468,9 metros até a implementação da UHS Salto Ariranha. Ocorre que, enquanto a SGH tenha reconhecido, tanto na nota técnica, 408, quanto no despacho, o de 2793 de 2012, a possibilidade de operação temporária na cota 468 é fato que o quadro, características básicas do despacho, não indicou expressamente essa possibilidade, limitando-se a fixar a cota 475,4 de operação definitiva, em que, pese no texto do despacho, consta a possibilidade temporária da operação na cota inferior. O fato pode implicar, e aqui foi a alegação do empreendedor, que, pelo fato de não estar nesse quadro, essa cota, isso poderia implicar dificuldades na obtenção da garantia física, ainda que temporária, para a PCH Itaguaçu, razão pela qual, senhores diretores, entendo conveniente e oportuno alterar o quadro característico de obras características básicas do despacho 2793 de 2012, então, somente para fazer nele constar, também a possibilidade da operação temporária na cota 468,9. Então, eu trago o quadro 1, então, se vocês observarem na coluna da esquerda, tem uma coluna da esquerda, tem uma única coluna, mas lá no NA máximo normal de Jusante, está duas cotas. Então, a única intervenção que se faz é acrescentar, também, a cota temporária 468,9, que já consta do texto do despacho. Com apoio nessa fundamentação e o disposto no processo 48500-00-3302-2001-61, voto por não conhecer, haja vista sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela Itaguaçu, e, de ofício, alterar o quadro características básicas do despacho 2793 de 5 de setembro de 2012, emitido pelo SGH, que passa a vigorar na forma do quadro abaixo. Então, mais uma vez, o quadro original continha apenas a cota definitiva, que a gente está inserindo aqui essa cota temporária na linha do NA máximo normal de Jusante. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmpago decidiu por não conhecer, haja vista sua intempestividade do recurso administrativo interposto pela Itaguaçu, Energia S.A., e, de ofício, alterar o quadro características básicas do despacho 2793 de 5 de setembro de 2012, emitido pela SGH.